Filho meu Não fique pensando que estás sozinho Não pense em parar no meio do caminho Se cada vez mais perto está tua vitória Filho meu Eu estou contigo pra te defender Venha o que vier, você vai vencer Está assinado no livro da vida, da vida Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Filho meu Onde você for estarei contigo Pode ir em frente não tema o perigo Você está guardado em minha proteção Filho meu Depois de tudo isso que já te falei Tu vai continuar nesta opressão Exalta o meu nome e alegra o teu coração Meu coração Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Filho meu Depois de tudo isso que já te falei Tu vai continuar nesta opressão Exalta o meu nome e alegra o teu coração Teu coração Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Quando eu me levanto ninguém pode pedir Se eu sou contigo quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença Se existir barreiras eu derrubo ao chão Não há quem resista ao poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não, não desista não Não desista não, filho meu Eu sou contigo Para todos sempre, amém Não desista não Eu sou teu Deus Te exaltar, Senhor É minha obrigação E te adorar de todo o meu coração Vem dizer teu nome Por onde eu passar Meu Senhor, não vou te deixar Te louvarei Te adorarei Para sempre Para sempre Te louvarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Para sempre Para sempre Para sempre Eu sei, Senhor Não é fácil Não é fácil Ser fiel a ti Mesmo a força se acabando Eu tento Eu tento insistir Te adorarei Para sempre Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Para sempre Para sempre Te adorarei Para sempre Para sempre Para sempre Eu tento insistir Te adorarei Te adorarei Vale a pena esperar É, vale a pena Vale a pena esperar É, vale a pena Jesus não te esqueceu Se ele te prometeu Vale a pena esperar É, vale a pena Vale a pena esperar É, vale a pena Jesus não te esqueceu, se ele te prometeu, vale a pena esperar. Se ele prometeu a cura, vale a pena esperar. Se ele te prometeu vitória, vale a pena esperar. Pra o crente receber a benção, tem que estar em oração. Se humilhando em sacrifício, pois se tu não fizer isto, o que pediste foi em vão. Vale a pena esperar, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, Jesus não te esqueceu, se ele te prometeu, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Jesus não te esqueceu, se ele te prometeu, vale a pena esperar. Estás passando provação, irmão, é obra de Jeová. Se tem fé, segue em frente, vale a pena esperar. E escuta, meus irmãos queridos, o que eu vou te falar. Não tenho nada a oferecer, mas se Jesus te prometeu, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Jesus não te esqueceu, se ele te prometeu, vale a pena esperar. Jesus não te esqueceu, se ele te prometeu, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Jesus não te esqueceu, vale a pena esperar. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus, derrama sobre mim o Teu Espírito Me guarda sobre a Tua proteção Me guia no caminho de paz e amor Deus, nas horas mais difíceis estás comigo Em Ti eu encontrei um fiel abrigo Amor igual ao Teu, jamais vou encontrar Deus, eu sei que a Dei é dado, por isso eu vim aqui Pra Te pedir perdão dos erros que eu cometi Perdoa-me, meu Deus, perdoa-me Deus, no mundo em que eu andei, tudo era ilusão Pensei não ter saída pra libertação Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Deus, em tantas portas eu bati, ninguém abriu pra mim Chorava pelos cantos, as escondidas pra ninguém ouvir O meu gemido, a minha dor e a minha solidão Foi quando eu percebi que havia uma solução Dobrei os meus joelhos e estendi minhas mãos Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Deus, eu sei que é delegado, por isso eu vim aqui Pra Te pedir perdão dos erros que eu cometi Perdoa-me, meu Deus, perdoa-me Deus, no mundo em que eu andei, tudo era ilusão Pensei não ter saída pra libertação Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Meu Deus, perdoe meu coração Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Mais uma vez, meu Deus, perdoe meu coração Tu fala que estás cansado e já não pode mais andar Diz que a cruz está pesada e já não pode carregar Fala que tudo está perdido Diz até que Deus te esqueceu Mas é engano, é engano, é engano, é engano, é engano Levante-se, eu fale a mim Falarei contigo Levante-se, eu fale a mim Falarei contigo Tu diz que estás fraco na fé e já não tem mais solução Não desce mais as madrugadas Pra falar com Deus na oração De repente uma luz Brilha na escuridão Jesus Cristo diz assim Filho meu, estende as mãos Levante-se, eu fale a mim Falarei contigo Levante-se, eu fale a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo Tu diz que estás fraco na fé E já não tem mais solução Não desce mais as madrugadas Pra falar com Deus na oração De repente uma luz Brilha na escuridão Jesus Cristo diz assim Filho meu, estende as mãos Levanta e saia, eu fale a mim Falarei contigo Levanta e saia, eu fale a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo E a mim E a mim Falarei contigo Levanta e saia, eu fale a mim Falarei contigo Levanta e saia, eu fale a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo E a mim Falarei contigo Tudo o que Deus criou foi para o nosso bem Coisas que neste mundo nenhum homem faz Deus fez cair do céu Carne, maná, pão e mel Para matar a fome do povo de Israel Ele abriu o mar para o povo de Israel passar Muragas de Jericó ele fez desabar Davi mata Golias Soldado dos filisteus Tudo foi dado a Davi Pelo poder de Deus Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Tem falsos profetas no mundo dizendo que é Deus Enganados Sempre enganados Sem nada entender Tudo é hipocrisia Não passa de uma fantasia Não sabe eles que vão ser julgados um dia A tecnologia está querendo avançar o sinal Querem ser mais do que Deus Isso é paranormal Tudo isso aqui vai ficar Quando ele aqui chegar Irão aguardar o dia do juízo final Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel Rei dos reis Deus da glória Onisiente e fiel Não existe outro Deus igual ao Deus de Israel A Tua Palavra Senhor A Tua Palavra Senhor Me faz feliz Me faz feliz E aumenta mais A minha fé Mesmo sem Te ver Sinto Teu poder A me tocar A me tocar É o Espírito Santo Que está neste lugar Santo É este lugar Porque Deus está aqui Santo é este lugar Santo é este lugar Comece a glorificar Toda igreja cantando Aleluia 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 Porque onde Tu vai pisar Porque onde Tu vai pisar Santo é este lugar E Moisés saiu renovado 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 Com o poder de Jeová Santo é este lugar Porque Deus está aqui Porque Deus está aqui Santo é este lugar Santo é este lugar Comece a glorificar Toda igreja cantando Aleluia 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 Grande a Jeová Amém Aleluia Se Tu queres receber A vitória Meu irmão Se ouvire mais a Jesus Cristo Dobrando os joelhos no chão E tu serás vencedor Vencedor Com a vitória em tuas mãos Santo é este lugar Porque Deus está aqui Santo é este lugar Comece a glorificar Toda a igreja cantando aleluia Aleluia Grande a Jeová Santo é este lugar Porque Deus está aqui Santo é este lugar Comece a glorificar Toda a igreja cantando aleluia Aleluia Grande a Jeová Grande a Jeová Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Escuta meu amigo O que eu vou te falar Jesus te chama hoje mesmo Ele quer te libertar Ele quebra as algemas E te dá novo viver Jesus perdoa os meus pecados Ele quer salvar você Não existe amor maior Do que o amor De Jesus por mim Derramou Seu sangue Seu sangue numa vez E o sangue carmesim Como não Todos os teus problemas Hoje vão ter fim Não existe tempestade Não existe tempestade Que possa impedir No trabalho de Jesus Cristo Quando Ele quer agir Quando Ele quer agir Vai dando glória Irmãos queridos Porque Jesus está aqui Porque Jesus está aqui Não existe amor maior Do que o amor De Jesus por mim Derramou Derramou Não vai ser curado, Bebo sangue e carmesim. Ovo, não, não. Não existe amor maior, Do que o amor de Jesus por mim. Derramou seu sangue no madeiro, Pra me fazer feliz. Não existe amor maior, Do que o amor de Jesus por ti. Hoje tu vai ser curado, Bebo sangue e carmesim. Ovo, não, não. Sa-ra-ra-ra-ra... Sa-da-da-da, sa-da-da-da-da Tantos problemas, tantas aflições Guerra de nação contra nação Neste mundo que o meu Deus criou Gritos de socorro, violência e dor Muitos conhecem a verdade Que Jesus deixou para o seu povo ouvir E acreditar Não perca tempo, venha agora Ao braço do cordeiro lá da luz Venha com pressa, essa é a hora Louvado seja o nome de Jesus Não perca tempo, venha agora Ao braço do cordeiro lá da luz Venha com pressa, essa é a hora Louvado seja o nome de Jesus Tanta gente não sente Mordendo sem merecer Tiveram muito tempo pra escolher O caminho, a verdade e a vida Não sei até quando Você vai viver Sabendo que ainda tem um jeito É aceitar Jesus É aceitar Jesus Para sempre Para sempre Não perca tempo, venha agora Não perca tempo, venha agora Ao braço do cordeiro lá da luz Venha com pressa, essa é a hora Louvado seja o nome de Jesus 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 Você quer ser batizado com o Espírito Santo e irmão Comece da glória e receba a unção Comece da glória e receba a unção Santo, irmão, comece da glória e receba o sal Eu sinto o poder do Espírito Santo em nosso meio Aqui nesse canto, lá do outro lado Comece a adorar, porque Jesus Cristo, o Deus poderoso E o Espírito Santo está dentro do lugar Você quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão Comece da glória e receba o sal Você quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão Comece da glória e receba o sal Você quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão Comece da glória e receba o sal Você quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão Comece da glória e receba o sal A igreja se alegre e começa a cantar Porque a glória de Deus está neste lugar É glória nasceu, é glória assumindo O crente alegre cantando, sorrindo, gritando Bem alto, grande é Jeová Você quer ser batizado com o Espírito Santo, irmão Comece da glória e receba o sal de Deus Você quer ser batizado com o Espírito Santo